Jorês Frois está preso na cadeia pública de Pato Branco após o cumprimento do mandado de prisão pela Polícia Civil de Chopinzinho, que contou com o apoio da 5ª SDP. Segundo o delegado Ender de Oliveira, que preside o inquérito policial, o homicídio ocorreu no último domingo na linha Bom Jesus em Saudade do Iguaçu, quando Sotel Frois, de 73 anos, foi morto com seis tiros nas costas e na nuca. Segundo o delegado, a motivação teria envolvido questões de guarda de uma menor de idade, com deficiência mental, filha da vítima e irmã do autor do homicídio. O investigado, filho da vítima, não aceitava a convivência do pai com uma irmã que ele tem, que é portadora de necessidades especiais, que ele, inclusive, teria a guarda dela, estaria fazendo ali os cuidados dela. E ela estava passando por um tratamento médico, segundo declarado pelos testemunhas. E ela saiu desse tratamento médico no domingo, ocasião na qual o senhor Sotel teria ido para ver a filha, e o investigado teria chegado na ocasião e efetuado disparos de arma de fogo que deu ensejo na morte da vítima. O filho não aceitava que o pai cuidasse da filha deficiente? É isso, doutor, que eu entendi mesmo? Sim, as filhas do Sotel, irmã do investigado, disseram isso, que o investigado, ele detinha a guarda dessa criança, e que ele não, ele tinha, alegaram palavras, coisas de ciúme, era um conflito que tinha ali no núcleo familiar. E, inclusive, esse investigado já tinha atentado contra a vida do Sotel em outra ocasião, respondia, inclusive, por tentativa de homicídio. Então, é um indivíduo que tinha, além desse crime, outras passagens policiais, como lesão corporal, disparos de arma de fogo, e, na ocasião do último domingo, é um dos motivos que foram apresentados até o momento no inquérito policial. Há outras informações no sentido de que pode haver discussões envolvendo propriedades rurais, terra, mas, até o momento, essas informações não estão inseridas no inquérito, que foi traduzido hoje por meio dos termos de declaração, seriam essa desavença em virtude da criança. Ele foi preso ou apresentou-se? Não, a mandada de prisão saiu hoje, por volta das 10 horas da manhã. A equipe policial, já sabendo daqueles contravores foragidos, já estava a caminho de saudade do Iguaçu no momento. Quando estavam procedendo a sexta oitiva dos familiares, ele estava chegando na delegacia e não acompanhando seu advogado. Então, ele foi preso na rua da delegacia de Chopinzinho e, imediatamente, encaminhado aqui para o Pato Branco para ser interrogado. Agora, vai permanecer à disposição da Justiça e responder pelo crime de homicídio? Sim, ele está à disposição da Justiça, aqui, por enquanto, na cadeia do Pato Branco. O inquérito policial será concluído no prazo legal de 10 dias, tratando-se de réu preso, e, muito provavelmente, será iniciado por homicídio qualificado.